Já estamos de volta com o seu Aqui Tem nesse sábado maravilhoso, sábado delicioso, sábado de compras, né? O Natal está chegando e você, meu amigo e minha amiga, precisa comprar, precisa aproveitar e economizar. Eu estou diretamente neste bloco do Castelinho Material de Construção, que no varejo não atacado ninguém vende mais barato. Essa loja fica aqui no bairro Santa E, Telvina. E eu vou te dar dicas, sim, está precisando aí para a sua casa, aqui no Castelinho, você encontra. Mas logo de cara, eu quero te falar de R$100,00 em vale-compras. Se você quer ganhar R$100,00 hoje, agora, nesse exato momento, pegue seu celular aí. Pronto, pegou o celular? Deixa eu ver se pegou mesmo. Agora abra o seu celular no seu WhatsApp e mande agora mesmo uma mensagem para o número que está na tela. Preenche o número, mas é este, 993-36-26-25. 993-36-26-25. Esse é o número do WhatsApp aqui do Castelinho Material de Construção, valendo R$100,00 em vale-compras. Você quer? Eu sei que você quer. Então manda para a gente agora, quem sabe não é você que vai ganhar. Agora vamos de ofertas e promoções na sua tela. A área externa está precisando trocar aí o piso, né, meu amigo e minha amiga? Você não aguenta mais esse piso quebrado, sujo, manchado. Pois é, meu amigo. Seus problemas foram solucionados nesse exato momento. Porque aqui no Castelinho Material de Construção, você vai encontrar o porcelanato para a área externa a partir de R$39,90. Olha esse preço, R$39,90. Você escolhe o modelo que você quer de porcelanato para a sua área externa, comprando hoje no Sabadão da Economia. Sábado de compras no Castelinho Material de Construção. Seguinte, vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Agora passeia, Daniel. Como é que está o armário de cozinha aí na sua casa? Está precisando de um novo, né? Mas essa oferta aí, promoção dessa cozinha compacta, completa, sim. Sabe quanto, senhoras e senhores, o preço é o detalhe, viu? Mas coloca na tela. R$850,00, sim. E olha só que bacana para você organizar a sua dispensa, né? Colocar aqui o quilo do arroz, o feijão. Enfim, organizar, meu amigo. Estou falando de organização, de praticidade, comodidade. E aqui você coloca os temperos também. Já fica imaginando aí na sua casa os temperos, panelas também. Espaços aqui para você também organizar a sua cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha completa e o balcão também. Olha só que tem uma gaveta. Olha aí, ó. Mais uma porta para você colocar panelas, organizar a sua cozinha. Chegou a hora de você economizar. Chegou a hora de comprar. R$850,00. Sim, vai entrando em contato com a gente agora. Ou corre para cá e venha comprar a sua. Essa aqui está te esperando. É claro, meu amigo e minha amiga, para você ter o melhor na sua cozinha aqui no Castelinho. E olha só esse outro armário de cozinha compacto com um espaço. Olha só que bacana para você arrumar as suas panelas. Enfim, aí tem mais aqui, ó. Panelas, a sua área de estiva, né? Que são seus alimentos também, né? E olha só, gaveta, mais gaveta. E olha aí, gente, para organizar mesmo. Deixar essa cozinha completa. Essa cozinha organizada. Gavetão, hein? Olha só que maneiro, que bacana. Sabe quanto custa essa cozinha completa com balcão e também os armários? Sabe quanto? Coloca na tela. Inacreditavelmente R$949,00 aqui no Castelinho. Corre para cá, entre em contato com a gente. Tenho certeza absoluta que você vai amar. E está amando essas dicas de armários de cozinha, né? Até porque está chegando o Natal. Você vai receber seus familiares. Vai receber seus amigos. Precisa ter o melhor na sua casa. Até mesmo para você, né? Ficar de bem com a vida. Com um armário novo. Hum, cheirinho de novo na sua casa. Você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Os acessórios são opcionais, viu? Não está incluso. Agora vem cá. Vem cá, vem cá. Você que tem pouco espaço. Está em um apartamento pequeno. Está em uma casa pequena. Aí você diz assim, poxa, Emerson, eu queria um armário. Eu queria um armário. Eu queria também uma mesa de cozinha. Calma aqui. Olha essa dica aqui. De longe você não vê muita coisa, né? Você diz assim, vai se transformar? Vai sim. Olha só para você que tem menos espaço. Pequeno espaço aí na sua casa. Olha só que bacana. Que praticidade você vai ter na sua casa. Você transforma em uma mesa. E também os armários aqui para você aí no seu apartamento. Bacana, né? Essa é a dica aqui do Castelinho Material de Construção. E aí é só fechar e pronto. Olha só que prático. R$ 304,00 aqui no Castelinho Materiais de Construção. Agora, olha só este armário. Um armário de cozinha completo. Lindo, né, gente? Lindo, lindo. Eu sei que está lindo. Sabe quanto? R$ 2.377,00. Você também pode parcelar esse armário em 12 vezes nos cartões. Então, chegou o dia, chegou a hora de você ter o melhor na sua cozinha e também na sua casa. Comprando aqui no Castelinho Material de Construção. Esse armário de cozinha pode ser seu. Corre para o Castelinho, viu? E é o seguinte. Ainda não mandou o seu WhatsApp? O que você está esperando? O número está aqui, ó. Número na tela. Envia agora. Porque é valendo R$ 100,00 em Vale Compras, viu? Então, vai participando. Quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. Aviso os amigos, aviso a família que está valendo R$ 100,00 em Vale Compras aqui do Castelinho Material de Construção. Sábado muito especial, sábado de compras, de economia. Você sabe, tudo isso você encontra em um só lugar aqui no Castelinho Material de Construção. Que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Agora, atenção, muita atenção que nós temos sim, com exclusividade e em bastante quantidade. Está em falta em Manaus, vergalhão e também ferro para construção. Então, chegou a hora de você comprar, chegou a hora de aproveitar. Você que está procurando vergalhões, está procurando ferro para a sua construção, não está encontrado na cidade, seus problemas foram solucionados. Porque aqui no Castelinho Material de Construção tem. Entre em contato com a gente, vem comprar, aproveitar e economizar. Eu gosto daqui. Aqui me sinto bem. Aqui tem tudo para a minha reforma e para a minha construção e para a minha casa. Castelinho Material de Construção. Seguinte, deixa eu te dar uma dica. Uma dica super importante. Para você que quer realizar o seu sonho. Você realiza o sonho com ação, né? E dando um passo em direção ao seu sonho. Eu vou falar de apartamento. Sim, da sua casa própria. Hoje chegou o dia de você se libertar e ter a sua independência. E ter a sua casa, senhoras e senhores. Com estilo, estilo imóvel. No Aqui tem. Confere aí. Chegou a hora. Chegou o dia. E é hoje, sabadão, que eu estou na Estilo Imob. Grais está aqui. Lia também. Que nós vamos falar para você. Sim, são três pessoas falando para você. Que você precisa mudar de vida. Você precisa comprar o seu apartamento. A mulher mais elegante do seu sábado. pintando na sua televisão. Grava um dia. E olha, chegou o dia. Chegou a hora, não é isso? Bom dia. Isso mesmo, Emerson. Aproveitando que a gente está no final do mês, né? Então a gente tem ótimas condições. Tem o Black Friday da MRV, que tem condições especiais. Tem descontos de até 22 mil reais. Tem unidade com ITBI, registro grátis. Aí o que a gente resolveu fazer? Vamos para dentro do apartamento. Para quê? Para que você, em casa, veja como é que é e se sinta. Imagine o conforto e a comodidade que a gente tem no apartamento da MRV. Vem com a gente. O grande diferencial do nosso empreendimento é essa cozinha americana. A gente já consegue entregar apartamentos com granito São Gabriel, cubas em inox, torneiras em inox também. Esse acabamento no piso, no porcelanato preto natural, que ele é um piso antiderrapante na área molhada. Revestimento cerâmico do chão ao teto. Cozinha com a área de serviço também. A gente entrega com esse acabamento no alumínio branco. Para dar uma maior iluminação dentro do apartamento. Uma maior praticidade também. Você aproveita agora esse feirão Black Friday, que tem descontos especiais. Aquela parcelinha, a entrada, o sinal, adivinha? 499. 499, senhoras e senhores! Olha só que maravilha para você! Agora, esse aqui, gente, esse é o dormitório, né? Esse aqui é o quarto do casal, né? Ah, que maravilha! Espaçoso, né? Um quarto desse. Lindo, né? Lindo demais! Não quero mais sair daqui. Aí você está dizendo, nossa, que quarto bonito, né? Decorado. Pois é, meu amigo, para você ter uma ideia, para você comprar o seu apartamento, decorar ele, deixar assim a sua cara, entre em contato com a gente, o QR Code está na tela. É isso mesmo? Entrada a partir de 499? Exatamente, a partir de 499 o seu sinal. A gente já entrega ele também com as janelas no alumínio branco, instalação para ar-condicionado split e tomada USB. O que vem já no banheiro? Então, a gente já entrega com esse balcão no granito também, pia da Deca, louças, torneira inox também. Já vem no apartamento? Já vem no apartamento, tá? Revestimento cerâmico também 100% do chão ao teto. E o piso para o solanato antiderrapante. Tudo muito bem planejado, tudo bem idealizado para o conforto de sua família. Aí tem aquele casal, ele já casou, né? Já casou, mas está no puxadinho da sogra. E a mulher está grávida. Ou já tem um bebê. Ou tem dois filhos. Ou tem dois. Aí o que a gente vai fazer? Apresenta o quarto das crianças. Vem, vem, vem. Vamos apresentar aqui esse quarto das crianças. Hum, que maravilha. Eu vou dormir aqui. Eu vou morar aqui. A grande diferencial desse quarto. Isso mesmo. O quarto também a gente consegue entregar no acabamento. Vem 100% piso cerâmico. Instalação para ar-condicionado split também. E apartamentos que a gente está entregando no ano que vem já nesse formato. Practicidade, comunidade, tecnologia. Lembrando do sistema de energia solar que a gente consegue entregar nos nossos apartamentos. Sempre pensando no conforto, na economia dos nossos clientes. E a área de lazer completaça, não é isso? Lazer completo. Para quem tem criança, não precisa se preocupar. Tem espaço para andar de bicicleta, piscina, playground. Então, deixa a criançada à vontade. Ah, eu faço supermercado, ficar carregando, subindo escada. Gente, você não vai subir escada com suas compras. Você vai de elevador. Porque o diferencial... Chique, hein? Chique. Você pode. Aqui, o Minha Casa Verde Amarela, que agora é o novo programa do governo, tem elevador. Olha que facilidade. Que maravilha. É mais conforto que isso? Não tem, né, gente? Então, aproveita esse Black Friday. Clica no QR Code aqui, né? Aponta a câmera do teu celular para o QR Code e manda a tua documentação. A gente vai ter o maior prazer em fazer a tua análise de crédito na hora. Na hora. Estilo, estile-se. Estilo e mob. O nosso Black Friday vai até o dia 30, né? A gente está aí com os consultores da Estilo e Mob, preparadíssimos para estar atendendo você e a sua família. Endereço! Rua Rio Purus, número 391 Vieira Alves, bem em frente à hamburgueira. Fácil, fácil, fácil. Tem estacionamento, pode ir tranquilo. Gente, não perde tempo. Entre em contato. Aponta o teu telefone aqui para o QR Code e vem com a gente. Obrigado, Viúlia. Nada, hein? Ótimo sábado para você. Ótimo sábado para o café, né? Vamos para o café. Vamos para o café, mas deixa eu lembrar uma coisinha para vocês que é muito importante. A MRV, nesse Black Friday, ela está dando ITBI registro para algumas unidades. Aproveita que são poucas. Se você não vier logo, você vai ficar de fora. Vai perder. Obrigado, Gra. Gente, muito obrigada. No próximo sábado estaremos mais em algum outro lugar oferecendo todas as condições, todas as novidades que existem no mercado imobiliário. A mulher mais elegante do seu sábado. você não vai ver uma mulher mais elegante como a Gra na sua televisão. E, enquanto isso, nós vamos para o intervalo comercial. Vou tomar um café. Pode trazer um cafezinho para mim, viu? Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a que tem. Não sai daí não, viu? Que tem muito mais no seu sabadão. Não sai daí não, não sai daí não, sai daí não, sai daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri